Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando sobre um grande reforço que está de volta ao Mengão. Vamos falar sobre o jogador que desfalca o Flamengo, essa crise do Flamengo e muito mais. Então assiste o vídeo inteiro, o vídeo completo, para você ficar por dentro de tudo, meu amigo. Se inscreve no canal, meu parceiro. Então o botão vermelho aqui embaixo, aperta ele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E vale lembrar, se inscreve no canal, meu querido. Botão vermelho, aperta a massa aí, se inscreve. Vamos bater a marca aí dos 800 mil inscritos. Estamos bem próximos aí, estamos bem próximos dessa marca. Então se inscreve no canal e vale lembrar que esse vídeo é um oferecimento a SportBet.io. Deu grime, meu querido! Pois é, quarta-feira tem jogo do Mengão. Amanhã tem repescagem da Copa do Mundo. Partida entre Peru e Austrália para decidir quem vai para a Copa do Mundo. Então, meus amigos, corre lá daí, deixa o teu palpite para você botar uma graninha no bolso aí. Beleza? Tranquilão? E lá no Instagram eu dou dicas, tá? Mengão.melhor, me segue lá também. Vamos agora, de fato, às notícias do Flamengo. Está aqui, ó. O Palmeiras acaba de abrir 2x0 nesse exato momento que eu gravo o vídeo, tá? Para cima da equipe do Curitiba. Então, com isso, o Palmeiras coloca 10 pontos de frente para o Flamengo e fica cada vez mais distante a briga pelo título brasileiro. Acho que realmente, mesmo no início do campeonato, não dá mais para se falar em título brasileiro. O Flamengo tem que pensar em se salvar na primeira divisão e, quiçá, buscar uma vaga na Copa Libertadores da América. E, infelizmente, é isso que se apresenta a nós, meus amigos. Vamos passar para o próximo assunto aqui. Está aqui, ó. É o negócio seguinte. O Vasco... Está uma treta danada aí o negócio do Vasco. Por quê? O Vasco jogou hoje no Maracanã. Está aqui, ó. O Vasco jogou hoje no Maracanã. E, como vocês sabem, Flamengo joga no Maracanã. Fluminense perdeu, jogou ontem no Maracanã. E, hoje, o Vasco jogou no Maracanã. Quarta-feira tem jogo do Flamengo no Maracanã. O chiqueiro que já está, aquele gramado ali, com o Vasco jogando lá, é terrível. E isso só prejudica o Flamengo. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte. A diretoria do Vasco está puta porque teve que pagar 250 mil reais de aluguel para jogar lá. Sendo que Flamengo e Fluminense não pagam ou pagam uma quantia bem mais baixa do que isso. O complexo esportivo do Maracanã veio a público e emitiu uma nota desmentindo o posicionamento do Vasco sobre a utilização do espaço. Vou pegar uma aspas bem pequena aqui. Não vou ler tudo, até porque são 12 situações aqui. Vou ler alguns pontos específicos. Escreveram o seguinte. É lamentável que o clube de regatas Vasco da Gama esteja utilizando uma questão extremamente simples para se vitimizar e atrair para si a opinião pública. E aí eles colocam aqui. O complexo Maracanã esclarece, por fim, que o valor de 250 mil reais será cobrado para todo aquele terceiro que se interessa em alugar o estádio para eventos esportivos organizados pela CBF, Comebol e Ferge. De modo que não haverá qualquer distinção de preço em relação ao clube de regatas Vasco da Gama. Meus amigos, o Flamengo e o Fluminense fazem a manutenção do estádio, têm a responsabilidade do estádio. Flamengo e Fluminense são os administradores do Maracanã. O Vasco joga lá uma vez ou outra. Não tem processo licitatório no qual o Vasco se envolvesse. Apenas Flamengo e Fluminense se envolvem nisso. Então, não tem porquê o Flamengo e o Fluminense pagaram uma quantia e o Vasco pagaram essa mesma quantia, sendo que não tem responsabilidade nenhuma sobre a utilização do estádio. Não tem responsabilidade. Então tá certo o complexo do Maracanã em emitir essa nota. Vocês estão me entendendo? E aí, além do mais, vão lá e colocam lá, queriam colocar essa faixa, não deixaram, e aí colocaram aquela situação lá na placa de publicidade. Iam colocar a faixa escrito, inclusão, igualdade e respeito. Muito bonito esse discurso, Vasco da Gama. Porra, muito bonito. Inclusão, igualdade e respeito. Mas é um discurso hipócrita do senhor. Do senhor, não. Da instituição Vasco da Gama. Sabe por quê? Porque na arquibancada só se ouvia cânticos chamando a torcida do Flamengo de mulamba, time de hum, 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 hum. Cadê a inclusão, igualdade e respeito aí? Ah, Pedro, você tá de mimimi. Gente, pode até ser mimimi pra você. Mas a questão que eu tô querendo dizer aqui é a hipocrisia. Aqui é tudo flores e a torcida vai e time de hum, 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 vocês sabem o que que é e aí ninguém fala nada. Mas aqui no canal eu vou falar. Não tem nada de inclusão, igualdade e respeito da instituição Vasco da Gama, gente. É uma falsa narrativa isso. Uma falsa narrativa. E eles colocam isso lá como se, ó, aqui tem inclusão, igualdade e respeito. No Flamengo não tem inclusão, igualdade e respeito. Mas não é bem assim. É uma hipocrisia. Olha, eu vou te contar um negócio. Vamos prosseguir com as notícias do Flamengo. Mas, meu querido, se inscreve no canal. Dá essa moral pra nós. Botãozinho vermelho aí. Aperta aí, se inscreve. Quando você se inscreve, isso ajuda demais no nosso crescimento. Vamos prosseguir com o vídeo aqui agora. É o seguinte, ó. Flamengo X Cuiabá. Venda de ingressos para o público em geral começa hoje. Pois é, já está aberto. Então, pra você que quer ir ao jogo de quarta-feira Flamengo Cuiabá, já está aberta a venda de ingressos. Pra você que pode ir, pra você que tem dinheiro, pra você que não vai se atrapalhar no trabalho, no outro dia. Vai no jogo, meu querido. Vai no jogo. O Flamengo está precisando da gente. O Flamengo, ele precisa da sua torcida. A torcida do Flamengo cresce nesses momentos de crise e pressão. O Flamengo precisa de nós, meus amigos. Vá ao jogo, torcedor. Vamos ajudar o Flamengo. Não é ajudar Landim, Marcos Braz e Espina. É ajudar o que a gente mais ama. O Flamengo, a instituição, o clube de regatas do Flamengo. Eu vou ao jogo, entendeu? A não ser que eu não consiga ingresso, porque eu ainda tenho que entrar no site pra comprar o ingresso, mas não deve ter esgotado. Certamente não esgotou ainda. Mas vou fazer o possível pra ir ao jogo, tá? Então, vá ao jogo. Vamos ajudar o Flamengo. Beleza? O Flamengo. A instituição Flamengo, que eu falo. E aí, o Marcelo Correge, que é um baita jornalista do Grupo Globo, ele vem através do Twitter, rubro-negro, né? Eu acho que ele é rubro-negro, porque ele fala pra caramba do Flamengo. E ele escreve o seguinte. O Flamengo conquistou uma Libertadores e dois campeonatos brasileiros em dois anos. Dominou o futebol no país neste período. Mas nunca achei que seria uma dinastia de 5, 10 anos que alguns pensavam. Por quê? Porque eu conheço o clube. Um poço de vaidades, parasitas e desocupados, né? A estabilidade simplesmente não combina com o clube. Passe um dia na Gávea e você verá. Ando longe, mas passei 25 anos ali. Às vezes, gente com boas ideias e intenções chega ao poder, mas imediatamente é tragada por um sistema político viciado, seduzida pela vaidade e ganância. E quando falo isso, não falo apenas de dirigentes. Falo de funcionários, de pessoas com pequeno poder e também jogadores que entendem formas de se perpetuar ali sem fazer o que precisam para jogar num nível mais alto. Parabéns ao Marcelo Correge, que teceu uma crítica exemplar através da sua conta no Twitter e elucidou todos os pontos, todas as situações negativas que acontecem no Flamengo para que a gente não tenha uma hegemonia aqui, né? Então parece que teremos uma hegemonia do rival, do Palmeiras, que acabou de ser expulso um jogador do Curitiba e já está 2x0 o Palmeiras. O Palmeiras abrindo 10 pontos para cima do Flamengo. E a diretoria do Flamengo e os conselheiros do Flamengo que fazem um abaixo-assinado apoiando o Marcos Braz, apoiando o Landim, estão assinando isso aí. 10 pontos que coloca o Palmeiras em cima do Flamengo e está tudo bem, está tudo mil maravilhas, meus amigos. Vamos lá, vamos passar para o próximo assunto, vamos falar aqui. Ó, para ficar pior, se a gente for pegar o top 5 de jogadores mais valiosos do futebol brasileiro, o primeiro é o Gabriel. É o Gabriel, com 41 milhões e 600 mil euros, que vale o Gabriel. O segundo é o Arrascaeta, com 33 milhões e 600 mil euros. Depois vem o Veiga, depois vem o Danilo e em quinto vem o Pedro. Em top 5, o Flamengo tem 3 jogadores mais valiosos do campeonato brasileiro e está na posição que está uma verdadeira de uma vergonha. Se a gente for pegar o top 10, o Flamengo tem 4, porque tem o João Gomes na décima colocação. Vamos lá, gente. Passando para o próximo assunto, meus amigos, pelo menos teremos uma notícia boa. Está aqui, quarta-feira, contra o Cuiabá, tem craque em campo pelo Mengão. O camisa 10, que veste a 14, Jorge André Arrascaeta, estará de volta aos gramados rubro-negros para defender o Flamengo diante da equipe do Cuiabá. Finalmente está de volta o Arrascaeta e vai melhorar demais esse time do Flamengo. Cara, a gente precisa buscar de qualquer jeito esses três pontos na marra, na guerra, na batalha. Seja de qualquer forma, o Flamengo precisa buscar esses três pontos na quarta-feira contra o Cuiabá, porque senão realmente a situação vai ficar muito difícil, meu parceiro. Bem difícil. Vamos passar para o próximo assunto. Em contrapartida, teremos um desfalque, está aqui. Marinho, atacante do Flamengo, está suspenso na próxima rodada do Brasileiro por receber o terceiro cartão amarelo na competição. É a terceira advertência seguida do Camisa 31, que jogou pouco mais de 50 minutos contra a equipe do Internacional, meus amigos. Alguns vão falar, pô, é reforço. O Marinho não vai jogar, é reforço para o Flamengo. E justifica. E justifica porque ele entra e não arruma nada, não faz nada, não faz gol, não dá assistência, não faz nada. Enfim, gente, meus amigos, se inscreve no canal, dá essa força para a gente, se inscreve no canal, quando você se inscreve, você ajuda demais no crescimento. Então se inscreve aí, aciona o sino, amassa o like, beijão para todos vocês. Valeu, galera. Arax, saudações para os negros.